Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa Vamos nos divertir estudando juntos Então não se esqueça aí de manter o seu material sempre por perto e organizado Buscando a ajuda de algum adulto quando necessário e o auxílio do seu professor Vamos aproveitar e chamar o nosso amiguinho para participar da nossa aula conosco? Vamos lá? Betioguinha, estamos esperando, é com você? Oi galera, tudo bom? Vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje falaremos sobre um gênero literário bem interessante Nós falaremos da crônica Mas o que é crônica afinal? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais da internet, blogs Esse tipo de texto aí se destaca por abordar aspectos do cotidiano Ou seja, questões aí comuns do nosso dia a dia A crônica, ela se situa entre o jornalismo e a literatura E além da narração de situações banais, ela possui aí algumas características próprias Como essas aí que eu vou explicar para vocês Por exemplo, textos curtos e de fácil compreensão É uma característica da crônica Linguagem simples e descontraída Poucos ou nenhum aí às vezes personagens nas histórias Análise crítica sobre contextos e circunstâncias Humor crítico, irônico e sarcástico E também tem uma linha cronológica bem estabelecida O cronista, que é o cara que escreve as crônicas Ele busca inspiração para os seus textos nos acontecimentos recentes Ou em situações banais aí do cotidiano E dessa forma, ele convida o leitor a olhar para o mundo como ele olha Mas você sabe aí, na verdade, para que serve uma crônica? Embora as crônicas retratem acontecimentos do dia a dia Elas não têm a finalidade exclusiva de informar Não, o objetivo da narrativa é na verdade provocar uma reflexão sobre o assunto abordado Os cronistas costumam identificar aspectos que muitas vezes Passam desapercebidos pelo restante da sociedade Mas que merecem observação e análise também Para fazer uma crônica, você deve primeiramente Definir o tipo que será usado Isso porque o texto deve acompanhar as características do formato Mas no geral, as crônicas seguem um roteiro básico Que contém, por exemplo, olha só Introdução rápida Descrição do fato abordado A grande sacada do cronista, por exemplo Você precisa, portanto, seguir essa estrutura usando o tema de sua escolha Dessa maneira, você pode seguir algumas dicas Anote aí Procure escolher temas contemporâneos do seu dia a dia A não ser que a sua crônica seja histórica, tá bom? Pesquise sobre o assunto antes de escrever para formar a sua opinião Expresse e defenda sempre o seu ponto de vista Evite aí incluir personagens demais na sua narrativa Mantenha o pé no chão e não fantasie demais A crônica não é um conto, tá certo? Respeite o tamanho da crônica Seja claro e objetivo Tenha atenção à gramática e, por fim, revise a sua crônica Quer ver só? Acompanhe aí comigo a leitura dessa crônica aí na tela Vamos lá Sendo autor do furto Eu assumi a obrigação de conservá-la Renovei a água do vaso Mas a flor empalidecia Temi por sua vida Não adiantava restituí-la no jardim Nem apelar para o médico de flores Eu a furtara Eu a via morrer Já murcha e com a cor particular da morte Peguei-a docemente E fui depositá-la no jardim onde desabrochara O porteiro estava atento e repreendeu-me Viu só? Agora acompanhe aí comigo a leitura da crônica Um Mundo Lindo Da autora Marina Colassante Lá na página 88 do nosso livro Vamos ver? A morte é um acontecimento que faz parte da nossa trajetória Mas dificilmente é encarada com naturalidade, não é mesmo? É um assunto difícil de entender E doloroso de aceitar O texto que você vai ler a seguir é uma crônica de Marina Colassante E fala exatamente disto Da morte De que morte a autora vai tratar? Leia o texto e descubra Um Mundo Lindo Morreu o último caracol da Polinésia Havia um caracol da Polinésia Um caracol de árvore e nenhum outro Era o último e morreu Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer O jornal não acha importante revelar a causa-morte de um caracol da Polinésia Notícia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie Ninguém nunca mais verá em lugar algum Nem mesmo na Polinésia um polinesiano caracol Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou Ele morreu de ser o último Morreu de sua extrema solidão Sua vida não era acelerada Nada capaz de causar-lhe estresse Mas era dinâmica Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza O molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros Mas teria sido uma temeridade Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados Batalhados dia a dia Sem ninguém para medi-los Sem nenhum parente amigo ou companheiro que lhe dissesse Você hoje bateu a sua marca Sem ninguém para esperá-lo na chegada O último caracol da Polinésia Olhava ao redor e não via ninguém Ali estava Frequentemente sem tratador O caracol vivia no zoológico de Londres Mas o tratador não era ninguém O tratador era qualquer coisa menos importante Que o tronco sobre qual o caracol se deslocava O tratador era de outra espécie E via assim De vez em quando via os pesquisadores que o examinavam Olho agigantado pela lente Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhes as costas Os pesquisadores também não eram ninguém Então o caracol da Polinésia olhava o mundo E o mundo estava vazio E como pode alguém viver Como pode alguém querer viver num mundo esvaziado De seus semelhantes Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico Comida não havia de lhe faltar O que come comia um caracol da Polinésia E de dia e de noite Estava livre de predadores Seus antepassados Talvez ele mesmo na infância Tinha tido que lutar pela sobrevivência E a vida era dura Mas lutavam em companhia Quando um deles era esmagado Quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua sorte Quando um deles se atrasava em sua marcha É tão fácil um caracol se atrasar Outros esperavam por ele Havia sempre velhos caracóis experientes Aos quais pedir conselhos Novos caracóis ignaros Aos quais ensinar os segredos da vida Havia sempre companheiros E o mundo povoado de companheiros Era lindo Mas os outros Os outros todos foram acabando aos poucos Vítimas do único predador Disposto a transformar suas conchas Em objetos turísticos E o último caracol da Polinésia Cansado de ser o último Cansado de ser tão só Deixou-se pisar pela morte Que passava apressada Certo talvez de poder renascer Em algum mundo lindo Em que milhares de ovos de caracol Preparam-se para eclodir Olha só que bonitinho esses caracóis Tá vendo só? Sabia que entre as muitas espécies de caracóis Existem apenas 12 delas Que são consideradas aptas para o consumo humano? Você sabe alguma coisa sobre os caracóis, Bertioguinha? Fala aí pra mim Sim professor Eu sei que muitos caracóis Servem de alimentos Para patos, gansos e gralhas Então Esses animais São considerados Predadores dos caracóis Que na verdade São as lesminhas Muito bem amiguinho Exatamente Agora é com você Pesquise na internet Algumas crônicas E faça uma lista Com 5 crônicas E seus autores E apresente aí pro seu professor Pesquise diretamente no site de busca Digitando Crônicas infantis Ou crônicas para crianças Tente ler pelo menos Uma das crônicas da sua lista E faça aí a sugestão de leitura Pros seus amigos e professor E por hoje é só Eu fico por aqui Nos vemos na próxima videoaula Um beijo carinhoso Fiquem bem Tchau